Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ari da BLC Languages e hoje vou falar sobre um assunto super interessante em relação ao aprendizado de línguas, que é como manter a nossa curva de aprendizado em crescimento constante. Ela vai continuar crescendo constantemente. Como nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, pessoal, como eu já enfatizei em outros vídeos, mudar a nossa mentalidade sobre o que é aprender. Se vocês tiverem dúvidas, voltem ao vídeo como aprender a aprender e como ter disciplina para estudar. Sem esses vídeos, sem essa mudança de mentalidade, essa mudança de visão, fica impossível nós mantermos a nossa curva de aprendizado em crescimento constante, porque nós não saberemos estudar da maneira correta. Em primeiro lugar, pessoal, nós precisamos entender que o aprendizado, ele não é um processo finito, ele é um processo de constante construção, ou seja, ele deve ser reconstruído o tempo inteiro. O que isso significa? Basicamente que, para que possamos continuar crescendo e temos mais eficácia no aprendizado de uma outra língua, neste caso, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que eu nunca vou terminar um curso de idiomas. Eu vou continuar aprendendo sempre. E aí vocês me perguntam, mas professor, e quando eu terminar o meu curso de idiomas? O que eu devo fazer para não esquecer os idiomas? Em primeiro lugar, ter disciplina para estudar, entender que para que nós possamos aprender, nós não precisamos estudar duas, três horas por dia. Com disciplina, se vocês estudarem de 10 a 15, 20 minutos ou meia hora por dia, vocês já terão a possibilidade de manter a curva de aprendizado de vocês em constante crescimento. Outra coisa importante, pessoal, é a curiosidade, é a busca pelo novo. Quando vocês estiverem aprendendo uma outra língua, procurem sempre ir além do óbvio. Por exemplo, vou aprender uma nova palavra. Procurem entender a origem daquela palavra, o porquê que ela surgiu, como que ela surgiu. Isso automaticamente vai ajudá-lo a não esquecer essa palavra. Por quê? Porque a conexão que você vai ter com ela será muito mais forte do que simplesmente aprendê-la de forma aleatória. Outra coisa interessante, pessoal, variar o modo como vocês aprendem e entender que nós podemos aprender de várias formas. Eu já disse, nós podemos fazer mapas mentais, anotar tudo aquilo que for importante. Também é interessante aprendermos com vídeos, com músicas e assim por diante. Na nossa plataforma, nós temos dois cursos super interessantes, totalmente gratuitos, que são Inglês com Música, English with Music e Inglês com Vídeos, English with Videos. Como eu disse, são cursos totalmente gratuitos, nos quais vocês poderão praticar uma vez por semana, que seja uma aula de vídeo, uma aula de música. Isso fará, pessoal, que a curva de aprendizado de vocês não caia, não decaia, mesmo vocês tendo terminado o curso. Ou seja, devemos manter o hábito de sermos curiosos e de aprendermos o novo o tempo inteiro. Nós precisamos, pessoal, ter paixão pela descoberta, ter paixão pelo novo. E isso não vai tomar o seu tempo. Como eu disse, 10, 15, 20 minutos ou meia hora do seu dia podem ser tempos suficientes para que vocês consigam estudar de uma forma interessante, de uma forma bacana. Não se esqueçam do que eu falei nos outros vídeos. Vocês já assistiram, eu espero. O aprendizado, pessoal, deve ser reconstruído o tempo inteiro de forma significativa e nunca termina. Ele nunca vai terminar. Você sempre vai aprender. Você sempre vai entender que o novo vai surgir no tempo inteiro. As conexões vão se religando o tempo inteiro. E o mais bacana é que com o tempo, à medida que vocês criam o hábito do estudo correto e eficaz, vocês vão pegando paixão. Paixão pelo aprendizado, que é justamente paixão pela descoberta, paixão pelo novo, paixão por estar sempre crescendo e melhorando. Ok? Então, pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado. Espero ter colaborado aí para que vocês consigam aprender de uma forma muito mais eficaz, muito mais interessante. E espero que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando para que possamos continuar aprendendo cada vez mais juntos. Ok? Pessoal, é perfeitamente possível aprender uma nova língua. É só vocês mudarem a mentalidade de vocês. É só vocês terem disciplina para estudar. Automaticamente, vocês vão criar paixão pelo aprendizado e a curva de aprendizado de vocês continuará crescendo constantemente. Ok? Então, muito obrigado por assistir ao vídeo. Espero que continuemos aprendendo juntos. Bye, bye!